Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 37 minutos, 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. Veja então agora os destaques de hoje. Noite histórica no estado, a neve chegou em pelo menos nove cidades gaúchas. E o dia amanheceu congelante, em soledade fez menos sete graus e disparou com a temperatura mais fria do ano. Ao vivo, a meteorologista Estael Cias vai nos contar como fica o tempo para o final de semana e se prepare para o calor. Mas e quem mora na rua? Abrigos reforçam atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Em seguida, saiba como ajudar quem precisa. De que forma as temperaturas baixas vão influenciar na pandemia? Ocupação de leitos destinados ao coronavírus na capital é a menor em duas semanas. Um absurdo na fronteira oeste. Motorista foge após atropelar um cachorro. O que aconteceu com o cão depois do acidente? Você vai ver em seguida. O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço e que vai até uma da tarde já está no ar. Olhem só agora o show das imagens deste frio, da neve que caiu a partir da tarde de ontem em muitas cidades no Rio Grande do Sul. E ainda faz frio. A temperatura agora é de 9 graus, nevou em diversos municípios aqui do estado, pelo menos 9 cidades, como dissemos, teve neve. Em alguns até acumulou, né? Alguns até, em alguns municípios até a neve chegou a acumular. Olha só que bonito a noite, esse contraste, né? Da neve caindo. Nevou bastante. Está aí, Alcias, me ajudem. São José dos Ausentes, nevou bastante, né? Nevou também em São Francisco de Paula, lá nos campos de cima da serra. Riozinho, que é um lugar não muito comum no Vale do Paranhana, né? Não muito comum nevar em Riozinho, pois nevou em Riozinho. Também nevou em Canela, nevou em Gramado. Aliás, as luzes de Canela e Gramado à noite, a iluminação ajudou muito. Olha só, em Canela, que bonita igreja de pedra. E ao fundo, ali na lateral, na luz, no contraste, a gente consegue observar a neve caindo, a catedral que recebeu uma iluminação há pouco tempo. O relógio, inclusive, já está funcionando da tradicional igreja de Canela. E aí, quem foi até a serra para ver a neve, conseguiu, né? Ficou muito feliz, muito satisfeito. Então, em seguida, a gente vai atualizar a questão das temperaturas. Nós tivemos hoje temperaturas negativas agora de manhã em muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Em quantos municípios? Está em 70 cidades, pelo menos agora de manhã, a temperatura foi negativa. E agora, faz 9 graus aqui em Porto Alegre, são aí 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Então, nós não vamos ter hoje uma temperatura subindo muito, não. A gente vai ter uma temperatura, digamos que fria, uma tarde fria ainda em todo o Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco a gente vai atualizar, porque depois desse frio todo, de um final de semana que a gente deve ter também temperaturas baixas, nós vamos ter o quê? Na semana que vem, a Estael, em seguida, vai contar para a gente. E nós vamos, então, daqui a pouco atualizar as informações. E pedir para que você mande alguma imagem para a gente. Eu quero agradecer, nós já recebemos muitas imagens de torneiras congeladas. Por causa do frio, viu, meu amigo Glauco Pasa? O pessoal atento mandou para a gente, em seguida a gente vai mostrar. Então, a gente vai atualizar. Olha aí, olha só, a torneira congelada. Viu aí, Glauco Pasa? Tá? Tá? Para ti aí, os nossos telespectadores que mandaram para a gente. E se você tiver alguma imagem do frio, uma imagem bonita, agora do amanhecer, está aí de presente para ti, Glauco Pasa, a torneira congelada. Daqui a pouco a gente vai dizer onde é que é. Se você tiver uma imagem, manda para a gente na nossa página do Facebook, na nossa página do SBTRS Oficial. E coloca a foto posta que a gente vai mostrar aqui na tela do SBTRS. A gente vai a um rápido intervalo, mas é muito rápido. E depois vamos até a uma da tarde com muita informação. Então, fique com a gente. É rapidinho, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBTR Rio Grande. Agora voltando 15 minutos para o meio-dia. 9 graus é a temperatura. Nossas equipes aqui do SBT já estão preparando as belíssimas imagens que a gente teve do frio. Desde a tarde de ontem, começou a nevar por volta aí de 1h30, 2h da tarde. Começou por São Francisco de Paula, né? Começou lá em São Francisco de Paula e depois que começou em São Chico, começou a se espalhar por diversas cidades do estado. Em Canela também um espetáculo. Daqui a pouco a Stael Cias vai atualizar sobre o tempo. E essa história de calor que me falaram... Bom, a Stael vai explicar daqui a pouquinho para a gente como que vai ficar o tempo nos próximos dias e também se vem mais neve por aí. Agora eu tenho um recado importante para todos vocês. A Salute é nossa parceira aqui no SBT. É uma rede de cuidados com a saúde. Com 24 anos de experiência, a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos. A Salute não é um plano de saúde. Ela é solução e possui mais de 20 especialidades médicas e mais de mil opções de exames. E para coroar esta parceria com a gente, a Salute traz uma promoção aqui para vocês. Atenção! Os 20 primeiros a ligarem 30141111 dizendo que viram a promoção aqui no SBT vão ganhar um baita de um desconto nos três primeiros meses de mensalidade. Ao se associarem e vão então pagar apenas R$ 35,00. Liguem agora, 30141111. Lembrando, só os 20 primeiros a ligar vão ter esta barbada de pagar R$ 35,00 nos três primeiros meses. Atendendo de domingo a domingo na Zona Norte, na Zona Sul e a partir de 1º de setembro, também no centro de Porto Alegre. Salute e sua saúde sempre em boas mãos. E eu agradeço. Eu agora também faço parte da Salute. Ganhei cartão e tudo. Em breve vou mostrar aqui para vocês. Obrigado, Salute e nossa parceira. Liguem rápido. Os 20 primeiros vão ter esse desconto durante três meses. Agora 11 horas e 48 minutos. Biscoitos 47. Está na hora da gente falar de esporte? Para biscoitos, Zezé, carinho que vem de família. Um minhonzinho aí para ti, meu irmão. Com chimazão, hein? Que tal? Com esse friozinho. Também um cafezinho. Está aqui guardado para ti, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Cadê o Pato? Congelou no caminho? Conta para a gente e atualiza a final. Cadê o jogador? Pato. Olha ele aí, ó. Olha. Procura-se. Está congelado esse Pato aí mesmo, hein? Esse Pato está congelado. Congelou, né, André? Porque a expectativa era de que o Inter anunciasse, inclusive até o final da semana, né? De repente apresentasse o Pato aqui no Estádio Beira-Rio, mas por enquanto... O que que aconteceu? Bom... Alertaram os gansos. Mais ou menos isso. É, começaram a falar... Está ficando afiado, hein, Sander? Viu só? É convivência, viu? Então. Digamos que o Pato está entre o saci e o galo, tá bom? Isso, isso aí. Ninguém entendeu porcaria nenhuma. É o seguinte, ó. O Internacional quer o Pato, o Pato quer o Internacional, só que tem o galo também que manifestou interesse. O galo é o Atlético Mineiro, tá? Técnico, inclusive, o Sampaoli, que é argentino, manifestou esse interesse. Teria ligado, inclusive, para o Pato. Então, está essa negociação agora emperrada, digamos assim, entre Inter, Pato e porque o Atlético Mineiro também quer o Alexandre Pato. Bom, cenas dos próximos capítulos. Você sabe que em negociação, em futebol não dá para prever muita coisa, né? Vamos ver o que acontece agora nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias. Agora, o que está rolando? Essa negociação certamente está e o Pato também tem que colocar na balança aí o que é importante para ele, vantagem para ele. Não, e esse não é um pato barato, né? É daqueles patos, patos, patos mesmo, né? Sabe, pato de Natal. De categoria. É, não, é para a família inteira. Então, é um pato que custa um pouco mais. Bom, vamos aguardar, então. Agora, é o seguinte, ó. Falar em galo. O galo vai estar aqui no Beira Frio, que não é Beira Rio, né? Com essa temperatura é Beira Frio, né? Não, eu gostei. No verão é Forno Alegre, né? Aí agora é Frio Grande do Sul. E aí tem mais essa aí, que é o... Beira Frio. Beira Frio. É, porque o Inter enfrenta o galo amanhã no estádio Beira Rio, às 7 horas da noite. Quente não vai estar, isso eu garanto. Vai estar quanto está amanhã às 7 da noite aqui em Porto Alegre? Uns 8, 9 graus. Ah, mas até que está bom, sabe? Ruim estava hoje. Eu dormi dentro da geladeira, porque estava mais quente que do lado de fora. É, praticamente isso. Fez menos 7, não foi? São José dos Ausentes, em Soledade. Menos 7, tu imagina? Não. Lá na Serra de Soledade. Está desumano, tá? Bom, então lembrando que Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam 7 horas da noite deste sábado no Beira Rio. O Inter que perdeu a liderança do campeonato, tá? Depois da rodada ser encerrada ontem, o Vasco venceu e assim tirou o Inter do posto ali de líder, mas o Inter ainda está lá em cima, almejando, quem sabe, novamente a liderança aí. Não é a questão agora de ser líder, porque tem muito campeonato pela frente, essa é a verdade, o negócio é estar no pelotão lá de cima, tá? Portanto, 7 horas da noite, Inter e Galo. Aí a rodada para os gaúchos se completa no domingo, porque o Grêmio enfrenta o Vasco. O Vascão, lá no Rio de Janeiro. Aliás, o Grêmio nem veio embora para Porto Alegre, viu? Fugiu do frio o Renato Gaúcho. Nenhuma novidade. O Grêmio ficou, inclusive, treinou no CT do Fluminense, hoje pela manhã, nós temos imagens de treinos do Grêmio lá no Fluminense, que também é a ex-casa do Renato Gaúcho, essa é a verdade, tá? E o Grêmio, então, enfrenta o Vasco às 4 horas da tarde deste domingo, no Rio de Janeiro. O Grêmio que já tem, inclusive, a presença do mais novo reforço, o Everton, que foi apresentado no Rio mesmo, e está treinando aí junto com o resto do grupo. Quem sabe uma oportunidade contra o Vasco, né? Eu estava olhando aqui, ó, Glauco, essa história de fugir do frio, não é bem assim. No Rio de Janeiro, o tempo está fechado com chuva e as temperaturas, pelo que indicam aqui, ó, vai ser quando o jogo? Domingo? Domingo, 4 da tarde. É, no domingo vai ter sol com o número, mas vai estar a mínima, vai fazer 15 graus de manhã e a máxima prevista é 20. Depois a Estael vai confirmar pra gente, mas não é assim, a cagou, fugir do frio, ir pro calorão do Rio de Janeiro. É, digamos que não vai dar praia, né? É, essa massa de ar aí que nos trouxe neve, ela foi até o norte do Brasil, né? Derrubando temperaturas em locais que faz 40 graus, ontem fez 40 graus, foi no Mato Grosso e agora a temperatura baixou de 10, imagina só. Sabe quem é que deve estar bem bravo? Renato, né? Ah, sim. Não vai dar futebol aí na praia com essa temperatura, não é bom não. Não vai dar não, meu irmão. Mas aí como ele tá cansado também, né? Ah, é, pois é. É, aí... Não, e outra, agora falando sério mesmo, o Grêmio já tá pensando também na decisão do Gauchão, tá? Não esquecendo que na próxima semana tem o primeiro jogo já contra o Caxias, já 26, é o primeiro jogo da final do Gauchão. Mas olha só, por falar em final, tem um jogão domingo, tá? Da final da Liga dos Campeões. E de um lado está o PSG, do menino Ney, e do outro o Bayern de Munique, que é um chucrute mecânico, é uma máquina de fazer adversários. Está aí, ó, o que que achou? De um lado o Neymar, de outro o Gnabry e seu chimarrão, tá vendo que ele tem uma cuia na mão ali, o Gnabry? É, ele é jogador do Bayern, mas quem pensa que vai torcer pelo chimarrão do Gnabry tem essa alternativa aí, o chimarrão do Neymar. Ele até contou, né, que ele teve um... eu não sei se ele tem conhecidos, não sei como é que foi, e aprendeu e começou, se apaixonou pelo chimarrão, né? Santiago Silva era, é o argentino, né, jogador, ex-colega dele do Werder Bremen, e tomava muito chimarrão. Ele começou a tomar, gostou... O argentino tomava o mate. Isso, tomava o mate, exatamente, é. E o Gnabry começou a tomar junto com o Santiago e gostou tanto que continua tomando até hoje. O Neymar também já deu as suas sorvidas aí, como a gente viu, né, na imagem. Agora a gauchada tem que escolher. Para que lado vai ficar? Para o lado do Neymar, do menino Ney, que já não é mais menino, ou do Gnabry. O certo é que é um baita jogo de futebol também. Neste final de semana, domingo, 4 da tarde, seu André Hart. Muito bem, até daqui a pouco, Glauco Paz. Ó, Glauco, a gente vai mostrar mais algumas imagens do frio. Deem uma olhadinha aí, gente. Deem só uma olhada nas imagens do frio. Até bonequinho de neve conseguiram fazer. Olha só essa menininha brincando. Em muitos locais a neve acumulou. E aí o pessoal aproveitou, né, para brincar, para fazer boneco. Isso foi em São Francisco de Paula. Belíssimas as imagens. E agora de manhã, muito frio, teve um local que teve em São José dos Ausentes. Agora de manhã, gente, olha só que imagem bonita. A torneira congelada, Glauco Paz. Não, não, não. A torneira congelada. Olha essa árvore, que espetáculo. Em alguns locais, na verdade foi em São José dos Ausentes, Glauco, teve a junção da neve acumulada com a geada, o que é bastante raro acontecer. E olha só que bonito. Essa imagem aí está espetacular. Espetacular. Foi o amanhecer agora de manhã. Isto em São José dos Ausentes, né, essa imagem aqui nós temos. Lagoa Vermelha, perdão. Lagoa Vermelha. Nós temos muitas, mas muitas imagens do frio. E em seguida a gente vai trazer e vai mostrar uma uma para vocês. Nossa, mas aquela ali, com aquele céu azul amanhecendo. E aí também a neve caindo em São José dos Ausentes na noite de ontem. Olha só que espetáculo. A temperatura, bom, dá para se imaginar. Temperatura bastante baixa. Esse termômetro é um ponto turístico, fica bem no centro de Cambará do Sul. Ali era Cambará do Sul. Aí também uma outra imagem da neve caindo e se acumulando. Ali, Canyon Boa Vista. Isso lá na região dos campos de cima da serra. Aí também a neve acumulada. E o pessoal brincando, o pessoal se divertindo. 20 de agosto de 2020. Aí também a neve acumulada. Daqui a pouco, então, a gente mostra e vai fazer um passeio pelo Rio Grande do Sul. Mostrando este fenômeno que, por um lado, é muito bonito. Atrai muitas pessoas, mas tem o outro lado. Daquelas pessoas que precisam de abrigo, que precisam de proteção. E em seguida a gente também vai falar sobre isso. Abrigos que atendem pessoas, recebem pessoas aqui em Porto Alegre. E a gente vai mostrar um abrigo também que vai abrir em Santa Maria, na região central do estado. E isso é muito importante, principalmente neste momento de pandemia. Aí o local onde as pessoas vão ser recebidas. Eu lembro que o ano passado não tinha pandemia. O estádio Beira Rio abriu as portas, né? Num grande esforço para não deixar as pessoas na rua. E esse ano tudo é muito diferente. Mas em seguida a gente vai atualizar todas as informações também sobre esta proteção, né? Às pessoas que necessitam de cuidado e atenção. Bom, olha só, gente. Eu tenho um recado para vocês. Quem mora aqui no Rio Grande do Sul conhece os produtos da Biscoito Zezé. Ó, de longa data, não é verdade? Por quê? Porque a marca, a Biscoito Zezé, tem mais de cinco décadas de história, né? Com uma variedade de produtos que não para de crescer. Olha só que bacana, né? Tem o folhado doce, o folhado salgado, por exemplo. Foram alguns dos primeiros lançamentos. Por isso, no dia da infância, a gente pergunta, na sua infância, teve Biscoito Zezé? Olha, na minha teve. Eu sei que a Stael também. Inclusive, quando a Stael Cias foi cursar em São Paulo, não foi a Stael? Ela pedia para que a mãe enviasse Biscoito Zezé para ela porque ela tinha essa identidade. O folhado Zezé é o preferido da Stael. Então, ela pedia para a mãe enviar para São Paulo porque tinha essa ligação toda com a infância. E a Biscoito Zezé, ela continua fazendo parte até os dias de hoje da vida da gente. Olha, eu estou aqui com o meu minhão. Olha só que bacana. Aliás, não é mais meu, já dei para o Glauco Pazza. Sem falar que a Biscoito Zezé continua produzindo delícias para a criançada, como o pão de mel, as onduladas, os minhons aromatizados e muito mais. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, uma bonita família que começou essa história lá quando veio de Portugal, 52 anos atrás. Um pouquinho mais de 50 anos, unindo gerações, portanto, como eu disse, há mais de 50 anos. A família Zezé, o nosso carinho e admiração. Muito bem, 11 horas e 59 minutos, quase meio dia. Olha só, policiais fazem parte de um grupo vulnerável à contaminação do coronavírus. Quem nos explica porquê é o colega Lucas Abate, que está em home office, né, Lucas Abate? Já estamos com saudade de você. Como é que está, Lucas? Nos atualiza porque é uma pesquisa muito importante que foi realizada, mostrando justamente os policiais que estão vulneráveis, né, Lucas? Bom dia, André, bom dia a todos. Em home office nessa semana, semana que vem já estou de volta aí com vocês. Mas é uma pesquisa inédita que teve resultado divulgado ontem, uma das primeiras pesquisas que analisou o grupo que é considerado mais vulnerável, mais exposto à doença, à contaminação pelo Covid-19. E um detalhe muito importante, um dado muito interessante que surgiu nessa pesquisa é que 3,3% dos policiais que foram testados, pesquisados, possuem os anticorpos para Covid-19. Se a gente for comparar, André, com aquela pesquisa que é feita pela UFPEL, que é a EpiCovid, a maior pesquisa do Brasil de incidência, é mais de três vezes maior a incidência da Covid nos policiais do que na população em geral. Esse estudo foi feito com 1.592 policiais militares em 10 cidades, que além dos testes sorológicos para verificação dos anticorpos, também responderam a questionários. O estudo que revela um baixo índice de problemas, de complicações entre os policiais militares e que muitos são assintomáticos. E até por essa condição de serem assintomáticos, a produção de anticorpos é menor e também acabam diminuindo com o tempo, como explica um desses pesquisadores, o doutor Alessandro Pascoalotto. É que os anticorpos, depois de três semanas, eles desapareceram em dois terços das pessoas, mostrando que já se sabia que as pessoas que têm doença muito branda ou que são assintomáticos, eles produzem menos anticorpos e o anticorpo dura menos tempo. E essa vulnerabilidade é pelo tipo de trabalho, em contato com muitas pessoas, né, Lucas? Claro, André, esse é um dos principais problemas. Não só que os policiais não podem ficar em casa, têm que estar expostos nas ruas, mas também tem toda aquela questão. Eles têm um trabalho de orientação, muitas vezes a população vai até eles, pede ajuda. A natureza mesmo da função de realizar abordagens, revistas e até mesmo, André, inclusive, que daqui a pouco a gente vai rodar agora o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a questão do desvio de função, porque muitos policiais estão, como a gente sabe, custodiando presos em viaturas e também atuando diretamente nos presídios. Então, esses policiais estão ainda mais expostos ao vírus, como explica o coronel Marcos Paulo Beck. Mas, claro que os presos, o brigadiano que circula dentro dos presídios, entre todos os presos, entre todos os pavilhões, entre todas as áreas de carceragem, está mais sujeito, sim, ao Covid do que o próprio preso. Porque o brigadiano, além de passar de cada 30 dias, 15 dias preso, confinado, junto com o preso, com a responsabilidade de conteiro, e, em 15 dias, ele convive com a família dele. Ele pega um ônibus para ir para casa. Então, efetivamente, todos nós corremos risco, em qualquer situação. É, veja só, Lucas, o que aponta. Para quem está chegando agora, meio-dia, em dois minutos, nós estamos falando de uma pesquisa, não é, Lucas Abate, a respeito do grupo de policiais. É um grupo muito vulnerável, de acordo com uma pesquisa que foi realizada. E veja como é interessante isso numa pesquisa como essa, Lucas. Quer dizer, até que ponto é importante deixar os presos confinados dentro do presídio, enquanto que quem faz o cuidado, quem faz a fiscalização, o controle, não está confinado, está em circulação. Aí vai liberar os presos? Não. Mas deveria ter sido montado algum esquema em que não houvesse tanto giro assim para que o vírus não circulasse também, né? São coisas que vão surgindo também durante a pandemia. É, essa é uma questão muito delicada, essa questão dos policiais, que eles estão, como disse o coronel, eles estão em contato direto com os presos e, muitas vezes, circulando entre diversas galerias, circulando do lado de fora, circulando em delegacias de polícia. Então, eles estão muito mais vulneráveis do que os próprios presos, que, por mais que estejam confinados em um espaço restrito, acabam ficando em apenas um local. André, a gente fala dessa pesquisa também, é bom te lembrar. O comandante-geral da Brigada Militar teve o coronavírus confirmado ontem, fez o teste PCR e confirmou, disse que está assintomático e se recuperando bem. Mas, alguns policiais não tiveram a mesma sorte. Teve um caso em Caxias do Sul, um policial que passou 40 dias internado, sendo 30 em estado grave na UTI. Ontem, na verdade, na quarta-feira, ganhou alta, recebeu uma bela homenagem de colegas, não só da Brigada Militar, como também da Polícia Rodoviária Federal, um sirenaço, um comboio na saída do hospital. Então, é um estudo que mostra a incidência do coronavírus. Grande, mas muitos assintomáticos. Esses assintomáticos com uma produção de anticorpos menores, mas alguns, um número bem pequeno, que acaba tendo maiores complicações e vão para o hospital, como foi o caso desse policial de Caxias do Sul. Não sei se a gente tem condições de ouvir agora, André, também, o que diz o coronel sobre a questão dos hospitais militares, porque a gente muito fala em UTI superlotadas, e um benefício que os policiais têm é a questão dos hospitais militares, que foram construídos por eles mesmos, com os próprios recursos, e que hoje garantem uma segurança um pouco maior. E nesses hospitais nós temos um quadro de saúde de primeira grandeza. Primeiro, porque os profissionais são submetidos à lei de terem a sua capacitação científica, técnica, eles, ao ingressarem na Brigada, fazem um rigoroso exame para entrarem na área do quadro de saúde. Nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, enfim, toda a área de saúde. E não perdemos nos nossos oficiais, tivemos contaminados, efetivamente, nós estamos na rua, atendendo o povo, a população, mas não perdemos nenhum pelo Covid. Claro que essa rigidez física, a preparação física do homem ajuda nessa questão de saúde. E convém-se dizer que nenhuma classe, os enfermeiros, os médicos, sim, mas fora disso, nenhuma classe está tão exposta a essa pandemia, como o brigadiano. O brigadiano passa 24 horas na rua, com chuva, com sol, nessa intempéria do frio da madrugada, da geada nos campos, da neve em cima da serra, o brigadiano está lá. O brigadiano está aconselhando pessoas. É, é um papel importante que fazem, sim, os nossos policiais, e por isso eles estão, de fato, aí à mercê, estão vulneráveis a essa contaminação. Porque eles atendem idosos, pessoas de meia-idade, atendem as crianças. Agora, justamente, e vamos falar isso daqui a pouco, as crianças, elas têm uma capacidade muito grande, elas têm, muitas vezes, uma carga viral maior do que as próprias pessoas com coronavírus internadas em UTI. Então, elas têm uma carga muito grande, e nesses casos, aí, a transmissão também é muito rápida, Lucas. É, e só para a gente encerrar a questão dessa pesquisa, André, esses policiais também responderam o questionário, e um dado muito interessante é que 99%, quase que a totalidade, disse em questionário que usa todos os dias, todos os equipamentos de proteção, e até por isso que a gente pode comemorar, de certa forma, esses dados, assim, incidência e complicações menores nos policiais. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Portanto, os policiais têm mais chance de pegar coronavírus. Olha só, em seguidinha, vamos mudar de assunto aqui. Em seguida, nós vamos para a Serra, daqui a pouquinho, para saber como é que está o frio. A colega Luciane Coman está acompanhando. Só quero fazer um registro rápido, muita gente aqui perguntando. A gente falou do biscoito Zezé nesse dia da infância. Dia 24 de agosto é o dia da infância, e a repercussão é muito grande, porque a relação que muitas crianças têm, desde criança, com a biscoito Zezé é muito grande. Inclusive, tem um nosso telespectador dizendo eu comia com a minha avó o cirizinho da biscoito Zezé. Obrigado pela participação dos nossos telespectadores. E agora sim, vamos direto até a Serra, até o frio. Porque, olha, teve neve, teve neve em Gramado. E a colega Luciane Coman está lá e vai mostrar para a gente como é que está esta sexta-feira. O pessoal, apesar de ter sol aí, né, Lu? Mas o pessoal curtiu e muito ver a neve caindo ontem à noite. Um espetáculo. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, está uma delícia aqui, viu? O pessoal curtiu muito ontem. Imagina, né? A neve que é sempre tão esperada pelos turistas. É um evento que, ok, acontece uma vez por ano. Mas quando acontece, é aquela magia, né? Para quem está ali, curtindo aqueles floquinhos caindo. A neve chegou por aqui ontem no fim da tarde, início da noite. Foi rapidinho, foi ralinho. Mas olha, o pessoal curtiu demais. Fez a alegria, a festa aqui dos turistas. E André, eu estou aqui no lado do famoso termômetro aqui do centro. Olha só, dá uma olhadinha. Agora com o sol, a temperatura está subindo, tá? Já está quase 7 graus. Quando a gente chegou aqui, 11 e meia, estava 5. Mas olha, está bom. Eu já estou com calor aqui, viu? Eu vim nesse traje aqui, estilo da Sibéria. Estou bem, bem aquecida. Está uma delícia. Quando a gente chegou, estava em torno de 0 grau. Então imagina, né? Deixa eu pedir para o Garavelo mostrar aqui o movimento. Olha só, o pessoal curtindo aqui o sol. Bastante gente, viu, André? Mas olha, nada comparado àquele movimento que a gente está acostumado a ver aqui em Gramado durante o inverno, né? Aquela multidão de gente. Vou te dizer que até fiquei bem surpresa, porque tem bastante turista, quase todos de máscara, né? A gente vê aqui o pessoal tentando manter ali o distanciamento. Os restaurantes mantendo aqueles todos os protocolos rígidos, né? Mesas mais afastadas. Os hotéis estão com 50% da ocupação máxima e quase todos lotados dentro desses 50%. Ou seja, muita gente, André, depois que viu a neve ontem, inclusive subiu a serra nessa madrugada, viu? Eu percorri aqui a cidade hoje pela manhã e vi gente que saiu de madrugada ou hoje muito cedo para ver, né? Se São Pedro aí mandava mais uma neve nessa sexta-feira. Viram a geada, viram o frio, porque olha quando a gente chegou aqui, nossa, estava muito frio. Eu adoro, né? Eu não sei se você gosta, André, mas eu adoro o frio. Eu me sinto bem, sou quase aquela que nem a Elza, né? Livre estou, livre estou. E o frio não me incomoda. Mas olha, está muito bom. A gente percorreu aqui a cidade, o pessoal está curtindo bastante. se cuidando, né? Os empresários tentando trazer a confiança de volta para os turistas, né? Trazer segurança. Ou seja, porque é um momento de pandemia, né? É, é verdade. É um momento diferente. E outra coisa, né, Lu? Os turistas, imagino eu, a grande parte, são turistas agora, é um turismo interno. Turistas do Rio Grande do Sul, mesmo vindo algumas pessoas de fora. Ontem eu vi um turista, por exemplo, que veio da Bahia. Acho que foi o Fadanelli mesmo que comentou isso, de um turista baiano. Mas é um número bem menor, porque a circulação, ela está recém começando. Antes vinha grupos, né, do norte do país, do centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e tudo mais. Então agora ainda está um pouco restrito, né? É, eu fui em alguns hotéis aqui, André, e assim, a maioria dos hóspedes gaúchos, né? Em alguns hotéis, inclusive, assim, uma curiosidade, muita gente da região metropolitana. Ou seja, o pessoal está redescobrindo, dando esse valor aqui para o turismo interno, turismo local. Muita gente também, claro, a gente entende, está cansado em função da pandemia, às vezes, de ficar em casa. Estão saindo, mas a gente vê que estão se cuidando, né? Então, todo mundo está prezando pela saúde, mas também quer um pouquinho de lazer. Há pouco, inclusive, desceu aqui o pessoal da fumacinha aqui. Veio um monte de turista também aqui para a praça, mas olha, está muito bonito, o clima maravilhoso, viu, aqui. Eu, por mim, ficaria aqui o fim de semana inteiro, né? Olha quem sabe. Então, tá, Lu, obrigado. Lu falando ao vivo, portanto, da Praça Central ali em Gramado, na frente da igreja. O pessoal aproveitando, mesmo um pouco diferente, né? Bastante diferente, aliás, dos outros períodos de inverno. Mas o pessoal conseguiu. Quem foi lá conseguiu, então, acompanhar a neve caindo na noite de ontem em muitas cidades do estado. Aliás, a partir de agora, nós vamos falar da previsão do tempo. Muito bem, chegou. Chegou a sexta-feira. Está aí o frio grande do sul, não é mesmo, Estael Cias? A gente vê essas belíssimas imagens. O pessoal mandou muita coisa para a gente. Tudo bem, Estael? Tudo certo, tudo bem. Ainda frio. Está com frio, Estael. Estou com frio. As mãos estão geladas. Estael, olha só, a gente... Antes de mais nada, Estael, nós queremos fazer uma singela homenagem para ti. Ai, não. Não, não, é porque é o seguinte. Eu venho falando desde o início, né? Como é difícil fazer a meteorologia da previsão da neve, porque ela tem uma mudança não só no Brasil, não é falta de equipamento. A questão é, ela é difícil mesmo. Isso vale para o mundo inteiro. Estael, não é, Estael? A gente teve o privilégio de aqui no SBT já falar há bastante tempo. Muito obrigada. Mostra de novo aí para a gente. Olha aqui. A gente teve o privilégio de... Para quem não sabe, André, vou contar aqui. Eu tenho um apelido interno aqui. Me chamam de Exatel. De Exato, né? Fazendo uma referência aí às previsões que a gente faz com todo cuidado. E eu tenho que estender essa homenagem a toda a equipe da Metsul, porque eu não trabalho sozinha. Ninguém trabalha sozinha. A gente precisa de todo um apoio, de toda a equipe. Então, o Natigal, o Alexandre, o professor Eugênio, onde estiveram. É para vocês também essa homenagem. Obrigada. E eu fico mais fã ainda da Metsul, do trabalho de vocês, porque assim, olha... E feliz porque vocês estão trabalhando junto com um grupo que trabalha junto, como nós aqui no SBT. Nós temos um grupo muito dedicado. Sim. Então, que bom que o nosso telespectador teve o privilégio de ser os primeiros, né? A terem a indicação de neve. E a gente vê aí se confirmando, sendo sempre muito realista. Olha, hoje a indicação é de até 50 centímetros. Sim. Hoje, em alguns locais. Não, hoje já não é mais tanto. Então, assim, trabalhando com transparência, enfim, vamos falar agora do... Vamos. Obrigada, viu, a toda a equipe, a todos os jornalistas, câmeros, todo mundo que trabalha com a gente, vocês me ajudam bastante também. Essa nossa equipe que preparou, né? Sim, a gente conversa, a gente está sempre, sempre... O jornal, ele não começa aqui, né? O jornal, a gente começa a trabalhar ele muito antes. E não para, né? É, não para, na verdade é isso. A gente não, a gente está sempre trabalhando, sempre pensando. Mas que bom, então, que a gente pôde presentear os nossos telespectadores com mais esta informação de credibilidade, de confiança e de... E foi certeira. E poderia também não ter caído, né? Poderia não ter levado. Poderia, porque afinal é previsão. É uma previsão, não é uma certeza do tempo. Exatamente. Eu já disse, teria que se chamar a certeza do tempo, mas isso aí é impossível. Ainda a gente não chegou lá. Está, então, a gente teve essa neve, mudou um pouco a condição, mas o frio se espalhou pelo Brasil, né? Pelo Brasil, interessante. Primeiro, né? Falar aqui no Rio Grande do Sul, porque nós tivemos temperatura abaixo de zero, a gente está estimando, a gente está fechando o nosso balanço ainda em umas 70 cidades. E teve recorde, recorde absoluto lá no Paraguai de frio, recorde também em cidades, por exemplo, Corrientes, que foi muito perto ali da fronteira oeste, desde 1966, não fazia uma temperatura tão baixa. Em Buenos Aires também teve recorde de temperatura. É muita informação, não tenho todas elas aqui em mente, mas que está chegando a todo momento. Mas isso mostra a força desse aro polar e realmente por que a gente estava anunciando e falando é um aro polar histórico. Aqui as marcas do Rio Grande do Sul, vejam só aqui, 7 graus abaixo de zero em soledade. Essa foi a menor temperatura de 2020 até agora. Acredito que dificilmente a gente vai bater essa marca aí nas próximas semanas. Vacaria, 5 graus abaixo de zero. Interessante, porque a gente, claro, a gente fala de trechos de maior altitude, mas vejam só, Quaraí com 5 graus abaixo de zero, Santa Rosa também 4 graus e 4 décimos negativos, São José dos Ausentes não baixou tanto em ausentes, porque tinha umidade. A gente saiu da neve para a geada, a gente vai mostrar imagens disso. Se a gente vai comparar a altitude de São José dos Ausentes com Quaraí, é uma diferença muito grande, né? Exatamente, é. Porque o núcleo do aro polar estava justamente naquela região. E aí Santana do Livramento, a gente até atualizou, tá 4 graus, foi 4 graus negativos, Serafina Corrêa com 3 graus e 5 décimos negativos, Alegrete com 2 graus e meio abaixo de zero e também Cruz Alta. Isso aqui é só um exemplo, assim, de algumas marcas pelo Estado e é preciso ressaltar, a gente fala uma estimativa aí de algo em torno de 70 cidades com marcas abaixo de zero, mas cidades que possuem estação meteorológica. Se nós tivéssemos uma cobertura maior nos quase 500 municípios gaúchos, certamente esse número seria bem maior, porque realmente essa massa de aro polar chegou muito forte no Estado e também trouxe muita geada, viu, André? Eu recebi vários relatos aí de agricultores que tiveram já perdas no trigo, em lavouras de milho, a fruticultura também trouxe aí alguns prejuízos, então a gente fala muito do espetáculo da neve, do frio, do turismo, mas realmente teve um impacto muito importante aí no setor agrícola. É, e nós não estamos, né, Stael, como a gente tem essa instabilidade, não é como na Europa que é certo que inverno vai ter neve, a gente não é também preparado para isso o suficiente? Não é preparado e esse evento de neve, ele foi o mais significativo desde 2013, então vejam, fazia sete anos que nós não tínhamos um evento tão abrangente, foram praticamente nove cidades com registro de neve, teve acumulação lá em São Francisco de Paula, então foi um evento significativo, algumas cidades foram poucos minutos, em outras cidades durou um pouco mais, então realmente foi um evento bem significativo aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e agora já neva também no sul do Paraná, temos registro de neve também no Paraná, então vejam a abrangência desse ar polar. Então a neve aqui no Rio Grande do Sul agora não tem indicativo de que hoje possa nevar, mas esse frio, ele subiu e está hoje em Santa Catarina e Paraná, é isso? Santa Catarina e Paraná, Paraná ainda tem aquela frente, está chovendo, chove forte em São Paulo, Rio de Janeiro, mas a instabilidade no Paraná com o frio que está chegando por lá, provocou neve lá também. E as imagens? Vamos dar uma olhadinha nas imagens. As imagens, assim, são fantásticas, vejam só esse contraste aqui realmente com a catedral iluminada, com a gente observando a neve caindo, é fantástico realmente, mostra o contraste aí. E estava muito frio na serra ontem, porque a gente tinha temperatura de 2, 3 graus positivos, mas se a gente pensar no que tinha de umidade, com chuva e vento, a sensação térmica era de temperatura realmente negativa em toda essa região. Vamos ver outras imagens aí, olha só, isso eu acho que é ausentes, né? Não é ausentes? Olha que incrível. Hoje ausentes teve um fenômeno, né? A junção do que sobrou da neve com geada. Com a geada, realmente. Tem algum nome esse fenômeno, Estrela? Não, não tem, não que eu saiba. A gente vai criar um. Mas a gente cria um. Aí a gente consegue ver, quando começa a esquentar, realmente começa a ter o derretimento, aí começa a subir o vapor, realmente formar até um tipo de serração. Vejam só aqui, a gente consegue ver o congelamento até da cerca. É, é. Tudo branquinho mesmo, até as águas. Isso foi agora de manhã, né? Isso agora de manhã. E isso que a gente vê, aí já é a geada, né? É, a geada, isso aqui é a geada, e aqui quando começa a aquecer um pouquinho, realmente começa a ter. Aqui é a neve, e a gente consegue ver os floquinhos caindo. Ah, e interessante também fazer um registro, André, que cidades que também, lá da Zona Sul, por exemplo, nós tivemos registro de chuva congelada em Morro Redondo, a minha cidade, em Canguçu, até mesmo na Praia do Cassino, na praia que não é muito comum, porque ontem o ar polar estava todo muito forte ali naquela região da Zona Sul do estado. Tivemos até mesmo aqui na Grande Porto Alegre registro de chuva congelada. Então, realmente foi uma sexta-feira, uma quinta-feira invernal por todo o Rio Grande do Sul. E essas imagens bonitas aí do... Isso é o que congelado, Estael? Essa é um... É um orvalho? É, a precipitação, acredito que a precipitação congelou ali. Ah, sim, porque também pode ser isso, né? Está frio, não cai neve, chove. Qualquer garoa que acontece acaba... Cristalizando ali. É, cristalizando, exatamente, porque encosta naquela superfície congelada, é uma superfície muito gelada, e acaba tendo esse aspecto aí, dessa imagem belíssima que a gente acaba vendo. Bom, e agora a gente vai ter a indicação... Cadê a torneira? Põe ali a torneira de novo. Cadê a torneira, Glauco Pasa? Tiveram que cancelar o banho lá. E é, e essa... A gente brinca, mas é uma verdade, né? A torneira, ela em muitas cidades congela, porque... Sim, a temperatura é muito baixa, então não tem como. É curioso, mas... A temperatura é abaixo de zero. Interessante também, André, porque foram muitas horas seguidas de temperatura negativa. A temperatura começou a baixar de zero ontem à noite. Então, imagino, 10 horas com temperatura abaixo de zero. Congela tudo mesmo, não tem jeito. Aqui também a gente vê que isso aqui é congelado. Aqui também a imagem da torneira. A terceira imagem de torneira congelada que a gente mostra aí. Veja só. Olha, e veja só o barril todo com gelo aqui, todo branco. É azul, mas... Com a tampa, né? Mas é gelo, é gelo. Ah, ali é congelado, não tem tampa, não? Congelado, não, não é a tampa, é gelo mesmo. Vejam só, que curioso. Vê o Glauco Pasa? Ele estava congelado, é? Escondão. Alô, estamos te ouvindo, Glauco? Ah, está me ouvindo? Ah, não, é que eu estava congelado esperando dar um tempo aqui para ver se vocês mudavam de assunto. Para ver se degelava, torneira. É, mas assim, ó, André, tem efeito isso aí, não tem? Hã? Tem efeito. Não, é efeito, claro, da natureza. É efeito da natureza, exatamente. Então, é isso que eu ia dizer. É efeito da natureza. Olha só, a gente tem uma menininha encantada com a neve, vamos escutar o que ela disse para a gente, olha só. Abre os bracinhos. Tininha, o que é isso, Tininha? É neve. É neve, meu amor. Olha só. Mãe. Tininha, o que tu achou de brincar na neve? Eu achei ótimo. Ótimo. O que tu achou que tentou patinar na neve? De ótimo. Não, e olha a blusa, né? Bem temática, né? Aham. Muito fofa, a Martina, filha da Amanda, eu conversei com a Amanda, que é a mãe da Martina ontem, ela disse, foi a primeira vez que a Martina viu a neve, ficou encantada. Ótima dela, assim, ela fala com uma devoção, né? Vamos botar de novo ali para escutar. A gente sabe que teve neve em São Leopoldo, Estel? Eu recebi ontem neve em São Leopoldo, aí eu abri, mas eles disseram, olha a cara do Glauco ali. Ah, isso não era do Glauco, não, essa mensagem? Eu já mandei, eu disse assim, mas será que não é verdade isso? Aí apareceu a neve caindo e o rapazinho com o isopor só batendo no isopor para cair os flocos vagantes, a poxa. A neve fake mesmo. Ó, tá aí a menininha. Mãe. Matirinha, o que tu achou de brincar na neve? Ótimo. Eu achei ótimo. Tu achou que tentou patinar na neve? Ai, ai. Agora, André, eu queria perguntar uma coisa. O Estael? Lá vem bom. Não, não, é impressão minha, mas parece que esfriou mais com o tempo passando. Tem aquela questão de temperatura invertida, alguma coisa assim ou não? É impressão só. Quando esfriou? Mais frio de acordo com o que o dia vai passando? Ah, tu diz agora nesse horário? Isso. Ah, sim, sim. A sensação de frio. É, depende, né? Porque eu acho que como a gente está dentro de um ambiente fechado, ainda tem essa coisa da sensação, né? Mas acredito que exposto ao sol, como a Lu estava nos relatando lá, lagarteando ao sol, acho que a sensação é mais agradável. É, é que ontem as mínimas ficaram no final do dia lá. É, ontem sim, ontem isso aconteceu, é verdade, hoje não, mas ontem foi assim, ontem da tarde para a noite realmente que gelou e aí ontem à noite que nós tivemos as mínimas, tanto é que por volta de umas 10, 11 da noite a temperatura começou a baixar de zero em vários municípios gaúchos, então ontem foi exatamente assim. É, e tem outro aspecto, né, Stael, hoje a gente não vai ter uma temperatura subindo muito à tarde, quer dizer, a máxima não vai ficar muito acima de, que é de 20 graus? Não, 12, 13 graus. Ah, 12, 13, olha aí. Isso, só que a diferença de ontem para hoje é que ontem tinha umidade, tinha nuvens e tinha vento, e hoje não vai ter tanto vento, vai ter um pouquinho, então em termos de sensação, ontem realmente foi o dia mais gelado, em termos de sensação de frio, e hoje com o sol, a gente podendo lagartear um pouco, isso vai atenuar essa sensação de frio. Então, pode ser a mesma temperatura ontem e hoje, mas a sensação vai ser melhor, mais agradável hoje. O Glauco está achando mais frio, é isso, Glauco? Dá uma olhadinha, vê se não ligou errado o split aí. Não, é a idade mesmo, a gente vai ficando mais velho, mais frio. Não, ontem, realmente ontem, no fim da tarde, estava muito mais frio que pela manhã, né? Onde estará o nosso caçador de neves? Hã? Aquele que fica tremendo de frio, está lá ele pulando. Ah, o flagrante está no termômetro no centro. De Cambará do Sul. E aí, Fadanelli? Muito frio por aí, Fadanelli? Fadaneve. Fadaneve. O Fadaneve teve que comprar uma luva, ontem não aguentou o frio. É mesmo? Estava muito frio ontem em canela, estava gelado, tive que comprar uma luva para poder continuar o trabalho. E tu vê, Fadanelli, dá para perceber também que tu está falando assim, ó, tive que comprar uma luva, porque ontem faltou um pouco de frio e pelo jeito o frio ainda continua, né, Fadanelli? Continua. O termômetro aqui atrás de mim está marcando 3 graus aqui em Cambará do Sul, a gente está bem aqui no centro da cidade, onde tem a igreja, a praça, tem até uns turistas ali que ainda estão, tem gente aqui, Estael, com expectativa de neve ainda, mas eu já tirei um pouco essa ilusão deles, porque eu disse que neve hoje vai ser difícil. Só, só de isopor, aquela. É. Só, sem pôr de isopor. Só, sem pôr de isopor. Aqui está, o céu está azulzinho, tem um sol bem gostoso, então se a gente fica no sol, até a sensação térmica, a gente até esquece um pouco daquele frio mais gelado, mas se vai para a sombra, já congela. Exatamente. Quando a gente chegou aqui, por volta das 10 da manhã, esse termômetro aqui de rua estava marcando menos 2, e a mínima aqui em Cambará registrada foi menos 3,2, mas o pessoal aqui diz que a sensação térmica chegou a menos 8. Então, fez realmente muito frio, nevou aqui também, claro, muitos turistas fizeram a festa com a neve, teve gente que quando a gente chegou, vieram nos mostrar com o celular as fotos que fizeram da neve, vídeo, boneco de neve que fizeram, ou seja, quem estava aqui no momento certo se divertiu, mas também não faltou gente que se programou para vir na sexta para a serra, e aí esses que vinham pedir para a gente se anevasse, ainda tinha chance de nevar porque eles erraram ali um pouquinho a programação. É, mas aí é o seguinte, né, Estel, vamos deixar assim, talvez, né, tudo é possível na previsão do tempo, quem sabe vira esse tempo e amanhã não tem neve de novo, né? Né? É. Não, não, não posso, não posso, realmente não tem chance. Bom, de Cambará a gente vai dar um pulinho aqui com a Lu Coman, que está em gramado nesse momento, na frente ali do Palácio dos Festivais, na frente da igreja também de pedra ali em gramado, acompanhando a movimentação. Pessoal curtindo, né, Lu, aí no centro de gramado? Curtindo muito, André, e olha o que já teve de gente que nos parou e perguntou, afinal vai vir neve hoje? Ou só foi aquilo mesmo de ontem? Aí eu tenho que dar a triste notícia. Olha, acho que não vem não, porque veio o ar seco, né? Mas eu digo, mas olha só que maravilha, né? É, esse frio com sol, mas não adianta, não adianta, André, todo mundo aí quer ver a neve mesmo, viu? Não, e é interessante isso, porque a ideia é que quem não é aqui do estado, principalmente, acha que aqui a gente só tem neve e frio o ano inteiro, nem tem calor, né? Então o pessoal vai em gramado, quer ver, vai pra Serra, vai pra São José dos Ausentes, vai pra Cambará, quer ver, ou a neve caindo, não tem jeito, né? Mas não é, não é sempre que isso acontece. Agora não vai acontecer mais, pelo menos nesses próximos dias. Até o final do inverno, quem sabe? Diga, Lu. Não, só pra contar que a gente conversou com uma família de Blumenau, que veio ontem aqui pra Serra, exatamente porque queria ver neve, e aí no meio do caminho se deparou com muita neve ali na região de São Francisco, ali em São Chico, né? Onde a gente teve a ocorrência mais forte, pelo menos pelas imagens que a gente viu. O pessoal tava bem emocionado, acho que ficou tão emocionado que nem registrou, curtiu mesmo, o momento, disse que a neve chegou a impossibilitar a visão deles ali, né? Dentro do carro, ou seja, o limpador de parabrisa não tava dando conta. Olha só que bacana, né? Que experiência esse pessoal teve. Tu vê, é, e muita gente pegou nesse caminho aí de Blumenau pra cá, que pega muita serra, né? Sim, não, e a neve mais forte, realmente ela aconteceu ali em São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jardim da Serra. Então pegou justamente esse eixo aí, então realmente tiveram bastante sorte. É, eu gostei aqui dos apelidos, eu tenho o Fada Neve, né? O Glau Congelando. Alô Frozen. É, e aí até o que acertou foi exato aí na previsão de neve aí que... Ah, o André não tem nenhum. É como disse um amigo meu, André Rar é humano. Nada de frio, mas vamos lá. Bom, gente, deixa eu ver agora, a gente vai voltar a falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente volta a falar então do frio. A previsão de calor que tem... É, gente, eu falei certo. Previsão de calor que a gente vai ter, mas a gente vai falar depois sobre isso. Não é no verão, não, Israel? Depois da torneira congelada, calor... Não, 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 só um pouquinho. Não, não. Aguarde com o fio. Aí é demais. Não, eu quero olhar no Senasa também pra saber dos teus amigos. Não, não, não. Nossos amigos, os gafanhotos. Com esse frio todo aí... Isso é fake news, não pode. De calor? É. É? Não pode. Imagina, será que poderia chegar a 30 graus? Não, acho que não, né? Mas daqui a pouco a Estel vai contar pra gente e a gente vai saber os detalhes. Tá aí a imagem da torneira congelada e em seguida outras imagens do frio por todo o Rio Grande do Sul. Agora meio-dia e 30, meio-dia e 39 graus é a temperatura nesse momento. Vamos mudar aqui porque nós vamos falar... Ontem já tínhamos adiantado aqui dessa decisão que teria à tarde, né, a respeito do caso Bernardo. Porque o Tribunal de Justiça Gaúcho negou o pedido de anulação do júri. E as informações com o Glauco Pazza sobre esse julgamento que aconteceu ontem à tarde, né, Glauco? Isso mesmo, André. A condenação dos quatro envolvidos aconteceu em março de 2019, apenas pra recapitular. Leandro Boldrini e os irmãos Idelvani e Evandro pediram a anulação do júri e a realização de um novo julgamento. A defesa de Graciele Ugolini não informou qual foi o pedido de apelação. Bom, mas olha só o resultado. Os recursos foram negados por maioria de votos durante o julgamento da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Leandro Boldrini deve cumprir 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele, 34 anos e 7 meses. Edelvânia, 22 anos e 10 meses. E Evandro, 9 anos e 6 meses de prisão. Os condenados estão em regime fechado. O Evandro conseguiu progredir para a liberdade condicional, uma vez que cumpriu o tempo necessário para sair da prisão em março do ano passado. Portanto, negados os pedidos pelo tribunal, André. Agora, Glauco, a decisão me parece que foi 2 a 1, né? Eram 3 desembargadores, ficou em 2 a 1. Neste caso, como não foi unânime, ainda tem aquele recurso dos embargos infringentes, né? Tem uma possibilidade ainda. É, os embargos infringentes, ou seja, a partir de agora ainda, certamente, ou provavelmente, a defesa do Leandro Boldrini deve recorrer e tentar mais uma vez, né? Para que se reveja essa anulação. Porque quando é unânime, aí já é algo que não tem o que se discutir. Mas quando tem uma dúvida, no caso foi 2 a 1, aí se abre precedentes para que se refaça, né? De alguma maneira, se entre com outros argumentos e possa ainda ter possibilidade de recorrer, portanto, à tentativa de anular esse julgamento. Para quem não acompanhou, Glauco, acho que é importante a gente repetir por que esse pedido da defesa, até mesmo porque ele já faz tanto tempo, né? Mas não adianta, os processos eles são longos. Entre as alegações, a de que não havia provas suficientes para a condenação e também porque mesmo o réu, no caso o pai, dizendo que não iria responder as indagações, ele continuou sendo inquirido pela promotoria, o que segundo a defesa prejudicou o julgamento em si. Como você falou, 2 a 1, isso significa que pode haver nova contestação, novo pedido. Ou seja, essa história tem um capítulo a cada momento e pode ter mais um capítulo no que diz respeito a pedido, sim, de anulação do julgamento. É, e eu acredito que a defesa do Leandro Boldrini deve ter entrado com o recurso já naquela época, né? Que isso não é de agora, muito pelo contrário, são processos que são longos. Ainda tivemos a pandemia, né, para dificultar o processo aí da justiça e aí então esse pedido de anulação que deve ter sido feito algum tempo depois, a gente não sabe ao certo. E agora, portanto, esse julgamento que aconteceu de maneira virtual, né, na tarde de ontem. Eu acho que foi esse caso também, né, Glauco, que havia uma tentativa de mudar a data desse julgamento justamente por não poder ser presencial, né? Exatamente, é o que a defesa queria, a participação presencial para apresentar tudo aquilo que requeriu na documentação, só que não há essa possibilidade em virtude da pandemia, até porque poderia abrir um precedente para outros casos, né? Esse é o procedimento atual da justiça, está fazendo de forma virtual, até para não correr o risco em meio a essa situação sanitária que a gente vive, né? Muito bem, então, portanto, aí a decisão, 2 a 1 e agora tem o recurso aí dos embargos infringentes a respeito desse pedido de anulação por parte da defesa do Leandro Boldrini, de anulação por algumas razões aí citadas, como por exemplo, que foram consideradas, né, não foi considerado, como é que é o termo jurídico, quer dizer, ele prestou um depoimento e o Ministério Público inquirindo, né, na presença dele, um dos argumentos, né, Glauco, de que ele estaria, teria sido, não é irregular, mas não seria o normal num julgamento de uma situação específica que o Leandro esteve. Uma palavra mais comum teria extrapolado, né, o próprio limite do Ministério Público ao continuar indagando, inquirindo, mesmo diante da negativa no caso do réu. Muito bem, mudando de assunto, agora meio dia e 35, 9 graus, vejam só, a gente falava há pouco do frio, né, Glauco? 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, a gente não deve ter a temperatura subindo muito mais do que 15 graus na tarde de hoje, ou seja, uma tarde fria em todo o Rio Grande do Sul e como vive, né, essas pessoas aí que passam muito frio. É uma preocupação que todos nós temos, né, com quem não tem onde morar. A gente fala do frio, fala da neve, né, brinca com tudo isso, mas tem o outro lado, esse lado de muita preocupação. E por isso, então, nós vamos até Santa Maria, porque lá na cidade de Santa Maria vai ter um abrigo que vai reabrir hoje, aos 49 de segundo tempo, mas, né, antes tarde do que mais tarde. E quem nos traz as informações é a colega Bruna Tasqueto, não é mesmo? Bruna, boa tarde. Oi, Andréia, boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo. Isso mesmo, um ginásio de esportes aqui da cidade, que já funcionou lá em abril, maio, vai ser aberto de novo pra abrigar moradores de rua. A partir de hoje, o pessoal por lá ainda tá montando a estrutura, organizando os colchões, as doações, pra então estar recebendo essas pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, a partir de hoje à tarde. Vão ser 10 vagas, Andréia. E por quê? Porque a casa de passagem aqui da cidade já tá com a capacidade no limite. São 40 vagas, todas já estão ocupadas. Na verdade, poderiam ser 50, mas em função da pandemia, a capacidade foi reduzida, então são 40 vagas que já estão cheias. A prefeitura tá tentando abrir mais 30 vagas em uma outra instituição, mas ainda não está com todos os trâmites burocráticos certos, então até que se consiga essas 30 vagas, esse ginásio de esportes vai servir aí de abrigo temporário. Pois é. Agora, Bruna, desculpa te interromper, mas já que a gente... É que me... Eu fiquei pensando assim, me saiu naturalmente, mas a gente já tá quase no último mês do inverno, né, Istael? A gente tá indo pro último mês, o último mês do inverno, quer dizer, aí não é só Santa Maria, mas já não era pra estar pronto ainda no verão? Né? É, a prefeitura informou que ainda faltaram algumas questões da burocracia, né, de conseguir, do chamamento público de conseguir essas vagas nessa outra instituição. Tá em processo de finalização, mas ainda não há essas vagas, então por isso que esse ginásio vai ser reaberto novamente, André. E os moradores, então, que forem, né, que vão ser encaminhados pra lá, eles vão receber um kit de higiene, vão receber ali a cama, né, vão receber alimentação, tudo por meio de doações, um grupo de voluntários que tá à frente desse trabalho todo, vão receber agasalhos também que foram arrecadados na campanha do agasalho aqui na cidade, que já encerrou, mas arrecadou aí quase 100 mil peças de roupas, mas quem quiser ainda fazer alguma doação, pode levar lá no CDM pra colaborar, então, com essas pessoas que vão ser encaminhadas pra lá, André. Eu tenho dois telefones de contato pra informação e também pra doação que eu vou passar pra vocês. Um é da Casa de Passagem, que é o 33474849, que faz esse encaminhamento, então, das pessoas, e também da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social, que é o 39217284. Então, quem, né, ficar sabendo de alguém que tá precisando, que tá em situação de rua, quer ajudar, pode entrar em contato com esses números também, que as pessoas lá fazem esse encaminhamento. Diga, Glauco. André, Bruna, nesse momento é claro que é tarde, mas antes tarde do que nunca, né, vale o ditado, logicamente, porque eu conheço Santa Maria, quando é calor, é calor, e quando é frio, é muito frio. Agora, nesse momento, não basta apenas alimentação, agasalho, abrigo em si, tem que pensar também em equipamento de proteção individual, porque, afinal de contas, é um momento excepcional. Eu imagino, né, Bruna, que isso também foi providenciado, desde máscara, a questão da higienização, que tem que ser toda específica, e o distanciamento é uma organização totalmente diferente, né? Sim, com certeza, Glauco, e a questão também da casa de passagem, né, em função da questão da pandemia, também teve que ter essa capacidade reduzida, que dificultou também um pouco, né, a situação, e, claro, lá no CDM, as pessoas vão ganhar os kits de higiene, de proteção, né, toda essa questão, e lá são essas 10 vagas, mas a Prefeitura disse, né, que em função da demanda, pode ser que na semana que vem mais vagas sejam abertas lá no local. É, o que se estranha é isso, né, que bom que ainda vai ter, apesar que é a última onda de frio, e outra coisa, o inverno tem todo ano, né, isso é um pedido que a gente sempre faz e orienta, né, o povo. Quem não sabe que vai fazer frio? Quer dizer, ah, é a burocracia, a mesma coisa da falta de remédio, ah, faltaram remédios na farmácia pública, bom, mas tu sabe que tu tem uma demanda, tu tem que ter uma previsibilidade para isso. É a mesma coisa no inverno, porque, gente, é muito triste a gente ver na rua, e isso em Porto Alegre é assustador. Bruna, eu não sei como é que está aí em Santa Maria, mas aqui em Porto Alegre, eu não sei se o Glauco observou isso também. Ah, André, eu ia comentar contigo, aumentou muito, né? Gente, as pessoas na Sinaleira, pessoas montando casas em praças, nas esquinas, quer dizer, é uma situação muito preocupante, principalmente nesse momento de frio e de pandemia também. Então, por isso que eu digo, mas não foi pensado antes, sabe? E André, André, Bruna, Santa Maria tem a peculiaridade também de ser uma cidade polo, né? Então, vem gente de tudo que é lugar da região, ou em busca de oportunidade, ou, entendeu, para estudar, muitas famílias vão para Santa Maria para estudar, e depois ficam dependendo também da economia local. Então, né, Bruna? É muita gente que não é dali da cidade. E nós estamos num momento de calamidade pública ainda, né? O decreto nacional, ele vai até dezembro, então, nesse momento, eu não sei qual é a burocracia que possa existir, que as prefeituras não tenham ainda se organizado para isso, né? Então, é importante, tá? A gente está valorizando, estão fazendo ali aos 49 segundos do tempo, mas tem que olhar esse lado também. Enquanto isso, quantas pessoas pegaram frio sem ter lugar para onde ir. Ah, tem um problema que muitos não querem ir. É verdade, tem muitas pessoas que se negam aí, não querem horário, não querem ter que acordar às 6 horas da manhã, que é uma exigência em muitos dos abrigos que às 6 da manhã tu saia de dentro. Eu também nunca compreendi isso, mas tem determinadas regras que muitos não querem cumprir. Tem este lado também, tu não pode obrigar alguém a pegar e colocar dentro do abrigo, não é verdade? Tu não pode fazer isso. Mas, enfim, são questionamentos importantes que a gente deve fazer. Bruna? É, exatamente, André. E essa questão também que o secretário de Assistência Social falou, que quem, então, procurar o abrigo vai ter que ficar lá, né? Vai ter que cumprir lá o seu regramento, né? Com certeza, essa questão. E também essa situação que o Glauco falou da outra vez que o CDM abriu as portas para abrigar as pessoas em situação de rua. A Prefeitura, então, encerrou as atividades lá e disse que fez esses encaminhamentos. As pessoas que não eram daqui, então, foram encaminhadas às suas cidades de origem, né? Que precisavam, então, de uma passagem de ônibus. Fez o encaminhamento para a questão de emprego também. É, isso é um contexto todo, né? Com certeza. Mas também, como você falou, aquelas pessoas que também não querem ajuda, né? Isso acontece. Mas é importante que tem que estar sempre buscando e passando orientações, então, oferecendo essa ajuda para que, então, busquem um tratamento, né? E consigam sair dessa situação. O bacana é que aqui em Santa Maria tem vários grupos de voluntários que fazem essas ações também, distribuem café da manhã, almoço para as pessoas que estão na rua. Bem bacana esse trabalho aqui. Isso é importante. Obrigado, de Santa Maria. Bruna Tasqueto falando sobre esse caso. E agora tem uma preocupação que surge também nesses... Essas pessoas que vivem na rua, principalmente na pandemia, eu me refiro, né? Porque muitas delas estão com crianças. E a criança, nesse momento de pandemia, agora recentemente, inclusive, teve uma pesquisa que é o que nós vamos falar agora, sobre a capacidade de transmissão das crianças. E a gente fala disso também com relação à volta às aulas. Os pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram que as crianças com a Covid-19 têm uma carga viral, vejam só, uma carga viral mais alta nas vias aéreas do que adultos que estão infectados dentro de UTI. Na reportagem do Andrei Rosseto, a gente explica. Desde o começo da pandemia, as crianças sempre foram consideradas vetores em potencial do novo coronavírus. O que os pesquisadores da Escola Médica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram é que elas podem desempenhar um papel ainda maior na difusão da Covid-19 do que se pensava anteriormente. O estudo examinou 192 pacientes de 0 a 22 anos que chegaram aos hospitais com sintomas ou suspeita disposição à Covid-19. A descoberta foi que mesmo assintomáticas ou com sintomas leves, elas possuem maior carga viral nas vias aéreas do que adultos com Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva. A médica Lael Yonker, coautora da pesquisa, se disse impressionada por ver crianças com alta carga do vírus no corpo brincando normalmente e que elas teriam alta chance de transmitir em sua comunidade. Os pesquisadores também alertam para o risco de reabertura das escolas e recomendam não confiar na temperatura corporal ou no monitoramento dos sintomas para identificar a doença no ambiente escolar. Segundo os cientistas, um retorno das crianças apressado e sem planejamento pode causar uma nova onda da pandemia. As crianças participando deste elo de transmissão da pandemia, nós que estamos em um nível de transmissão muito alto, a gente corre o risco, sim, de que esse nível de transmissão se eleve e afete, enfim, outros indivíduos com maiores fatores de risco para adoecimento. A pesquisa também enfatizou as medidas de controle da infecção e uma combinação de aprendizagem remota e presencial. No Rio Grande do Sul, o governo mantém o calendário de voltas-aulas nas escolas estaduais para 31 de agosto, apesar da oposição de prefeitos e professores. Como é que o professor vai conseguir dar a aula, explicar para o aluno que está com dúvida e ainda controlar o fulaninho lá atrás, se ele tirou a máscara, se ele não tirou, se ele botou a mão na boca? Pois é, são preocupações. Deixa eu começar com o Glauco Paz. Glauco, agora me fizeram andar de costas aqui, cinco metros, seu Caíto, não te assusta. Olha só, falando sério agora. Não, com relação a essa questão da volta às aulas, que é muito polêmico, mas muito polêmico, tá? Mas eu quero chamar a atenção, a gente viu ali o doutor Zavascki, Alexandre Zavascki, eu comentei sobre ele ontem, nós até queríamos conversar com ele hoje, mas não foi possível, e quando for possível nós vamos conversar. Ele é muito crítico, inclusive, ele é médico-chefe do Hospital Muinhos de Vento. Sobre a questão do retorno às aulas, o doutor Zavascki, infectologista, ele não se conforma desta possibilidade. Segundo ele, seria o primeiro país a fazer o teste no mundo, permitir a volta às aulas, o primeiro estado no caso. Junto a isto, eu comentei ontem sobre a pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo, que eu vou trazer só um número rápido. A Prefeitura de São Paulo descartou o retorno presencial às aulas em setembro, depois que um levantamento entre alunos de 4 a 14 anos mostrou que 16% deles já tiveram contato com o novo coronavírus. A maioria sem sintomas. Então, não adianta nem colocar o termômetro na chegada da criança, que não vai ter febre, mas ele está com o vírus. E mais do que isso, como disse a pesquisa, a carga viral nas crianças pode ser maior do que adultos internados em UTI. Então, vejam só, e por que eu chamo a atenção isso? Eu acho que não é nenhuma crítica à pessoa, mas a Secretaria de Estado da Educação, me parece, não sei se não estão orientando certamente o governo do Estado, não sei o que acontece, mas já deveria ter se posicionado de maneira mais firme com relação a esta possibilidade, até delegar para os prefeitos que resolvam o pepino a partir de agora. A Secretaria deveria dizer, não, não é possível. Reconhecer que também não conseguiu fazer aula online. Então, não adianta agora terceirizar o problema. Tem que se posicionar à volta às aulas da criança, isto a ciência tem mostrado que não é o momento, não é o momento de acontecer, não é nem achismo. Ah, eu fico preocupado. Não, a ciência mostra isso. O mundo inteiro é assim. São Paulo acaba de prorrogar o reinício das aulas. E essa pesquisa em São Paulo, que eu não vou entrar mais em detalhes, mas ela mostra também diversos aspectos que eles entrevistaram 6 mil, entrevistaram, fizeram testes em 6 mil crianças. Testes. Fizemos algum teste em criança ou em professores aqui, não fizemos. E muitas destas crianças testadas convivem com pessoas idosas em casa. Então, tem um conjunto de coisas que tem que ser olhada com atenção nesse momento, Glauco. E nós temos sinais que vêm de outros locais, Europa, por exemplo, da possibilidade da doença retornar, não na escala anterior, mas retornar. Então, são avisos que a gente tem que tomar como referência. No caso do Brasil, há uma diferença muito grande, infelizmente, do ensino particular também e do ensino público. Não dá para se considerar que no ensino público vai haver a mesma questão na comunidade escolar de cuidado, de higiene. Infelizmente, é isso aí que a gente tem que... As crianças têm um... Não adianta, não tem como fazer esse controle. E as crianças, elas têm uma proximidade que é muito mais difícil de controlar, né? O próprio jeito de ser dessas crianças. Então, é de se pensar e se pensar muito bem como fazer esse retorno, de forma gradual, de forma controlada, como se fazer. Não sei, mas é uma interrogação muito grande. O certo é que nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sim, mas sobre essa pesquisa muito interessante de São Paulo. Se a gente pudesse entrevistar aí o secretário de Educação do Estado também, para que dê mais explicações a respeito disso, o próprio governo, né? Porque o governo se inspirou em tantas coisas, o governo do Estado, no que aconteceu em outros países e nessa questão da educação parece que o negócio está meio perdido. Mas a gente volta oportunamente a falar mais sobre a volta das aulas aqui no Estado. Porque agora, Glauco, a gente vai falar mais uma vez da previsão do tempo. Vamos chamar a Estael Cias, a nossa dama da neve, né? É a dama do frio, dama do gelo, dama da neve, Exatel, de Exato, Exatel Cias, né, Estael? Que a gente até brincou. Estael, vamos falar agora. A gente está vendo aí as bonitas imagens desse amanhecer. E, enquanto isso, a previsão agora para o final de semana. O pessoal quer se preparar, quer ver neve. O pessoal quer aproveitar dentro dos nossos limites em meio à pandemia, Estael. É, entre querer e poder aí tem uma distância, né? Mas aqui, pela imagem de satélite, isso aqui são dados atualizados. Então, a gente vê que o tempo está firmando mesmo aqui em grande parte aqui do sul, do Rio Grande do Sul, norte da Argentina, lá onde estão nossos amigos gafanhotos, tempo seco, gelado também, aqui também no Uruguai. E a nebulosidade está indo embora. Então, a possibilidade de nuvens com chuva está aqui entre Santa Catarina Norte, Santa Catarina e Paraná. Então, possibilidade de neve para as próximas horas não existe mais. O que preocupa ainda é a próxima madrugada, que será muito gelada, congeada. Hoje, tivemos 70 cidades com marcas negativas, 70 cidades que têm estação meteorológica com marcas abaixo de zero no Rio Grande do Sul. Grande Porto Alegre, André, teve quase zero lá na região de Três Coroas, três décimos positivos em Três Coroas, um grau e cinco décimos em Novo Hamburgo e Porto Alegre teve quatro graus no amanhecer de hoje. A próxima madrugada ainda nos reserva frio intenso. Hoje, tivemos sete graus abaixo de zero lá em Soledade. Na próxima madrugada, ainda devemos ter quatro a cinco graus negativos. Se hoje foram 70 cidades, acredito que amanhã a gente ainda vai ter umas 30 cidades com marcas abaixo de zero, o frio intenso, risco de geada novamente, que preocupa o setor agrícola, lavouras de trigo, lavouras de milho, a fruticultura também sensível nesta época do ano. E aí, a partir de domingo, a temperatura começa a dar uma aliviada na sensação de frio. E a semana que vem, vou pedir aqui para a produção colocar para a gente aquele mapa do frio dessa semana comparado ao aquecimento que vem na semana que vem. Isso é o que nós temos hoje, esse ar polar invadindo até São Paulo, sul lá da região centro-oeste, pegando aqui Minas Gerais. Agora, o próximo mapa mostra o que está por vir na semana que vem. Olha a diferença da cor. A gente vê toda essa área em vermelho indicando o aquecimento que está para vir na semana que vem. Especialmente ali de terça para quarta, é que nós devemos ter esse maior contraste com marcas de aperto de 30 graus. Então, a gente sai de menos 7 para 30 graus em questão de 4, 5 dias. Então, é realmente para testar a saúde do gaúcho. Nessa época do ano, a gente já tem realmente mais variação na temperatura. viu, Glauco Pazza? Não fica olhando com essa ruga aí de dúvida. Não, Gustael, quando eu digo que o gaúcho pasteuriza, ele pasteuriza, ele vai do frio para o calor, assim. Não, eu gostei do tweet ontem, eu acho que foi, eu não sei se foi teu ou da Metsu, quer dizer, é 2020. É, é ano de 2020, é neve, é gafanhoto e agora o calor. Falar nisso, eu estava olhando aqui, os gafanhotos estão tudo congeladinho, quietinho lá e o pessoal só na bituca, só de olho neles. Qualquer mexidinha, eles estão de olho, mas por enquanto, os nossos amigos gafanhotos continuam lá no lugar deles. Vamos dar um pulinho até a serra, vamos até Gramado, dar uma voltinha, gente. Vamos tomar um chocolate quente com a Lu Colma. Ô, coisa boa aí, André, eu estou aqui, viu? Aí tem um pertinho que eu gosto muito de. O aroma do chocolate quente, nossa, pois é. E aqui a barriga está roncando, viu? É, né? Mas olha, André. Também já é uma da tarde. Aqui, em Gramado. Oi? Eu disse, é quase uma da tarde, né? É hora do almoço. Pois é, é quase uma da tarde, né? Desculpa aí o pessoal de casa, a gente tem um delay, às vezes a gente não se entende, mas no fim, tudo dá certo. Certo, né? Aqui na nossa comunicação. André, aqui em Gramado, está lembrando na bandeira laranja dentro do distanciamento controlado, né? Ou seja, as regras estão mais brandas. Os hotéis, por exemplo, eles podem ocupar 50% dos quartos e olha, tem muito hotel lotado. A gente percorreu hoje a cidade, viu? E a procura está gigantesca, a gente foi num dos hotéis, o telefone não parava de tocar e a gerência tendo que dizer que já estava tudo lotado. Ou seja, tem muita procura, tanto que o setor acredita que esse fim de semana vai ser o melhor do inverno. Só deve perder lá para o feriadão de Corpus Christi. Ou seja, muita gente subindo a serra depois da notícia da neve. Vamos dar uma olhadinha, então, na reportagem aí que eu preparei para saber como é que o setor está se preparando para esse fim de semana. A alegria começou à tarde, em Gramado, quando a chuva veio acompanhada por pedrinhas de gelo. Mas foi no início da noite que a magia aconteceu. Flocos de neve caíram sobre a cidade fazendo a festa dos turistas. Depois da neve, a geada. A sexta-feira amanheceu com tudo branquinho aqui em Gramado. Olha só, são nove horas da manhã e esse banco ainda tem um pouco de gelo. Mas olhem só como é que ficaram os pedalinhos aqui do Lago Negro. A água, olha só, congelou. Esta família saiu de madrugada de Gravataí, na Grande Porto Alegre, na Esperança de Veraneve. E saímos quatro e meia da manhã para ver esse evento que eu nunca vi, né? O fenômeno mais aguardado da Serra Gaúcha é também sinal de casa cheia. Considerado o sétimo melhor do mundo em 2020, segundo a pesquisa Traveler's Choice, este hotel está lotado. Depois do feriado de Corpus Christi, o fim de semana promete ter o maior movimento do inverno. A expectativa da neve, então assim, o telefone não parou de tocar. A neve registrada à noite foi um prêmio à parte na estadia dos hóspedes. Nós já tínhamos acompanhado na meteorologia que iria fazer muito frio aqui em Gramado e existia expectativa de ter neve. Então, por isso, nós viemos para ver e realmente acabou que tivemos sorte. Por causa da pandemia, a rede hoteleira precisou se adaptar. Neste outro hotel, limpeza reforçada nos quartos e nada de buffet no café da manhã. As atrações turísticas também vivem um novo normal. Neste parque de canela, a limpeza é constante. Um esforço para ganhar a confiança dos visitantes. É uma preocupação com a segurança de todos, equipes, os visitantes e realmente para que se sintam seguros durante o seu passeio, a sua aventura, né? Isso aí, com todos os cuidados de sempre, né, Estael? Estael, o pessoal não vai fazer neve, mas vai ter o friozinho, né? Vai ter frio no final de semana, então tem que aproveitar também. E como é que vai ser daqui para frente, já semana que vem, a gente já pode projetar o que, Estael? É, semana que vem vai ter aquecimento, a temperatura vai subir rápido a partir de terça-feira, tempo seco. Depois volta a chover no final de agosto, ali pelo dia 27, poderemos ter chuva forte, claro, risco de tempestades que a partir de agora se tornam comum aqui no Rio Grande do Sul. E o frio, André, ele não se despediu ainda. Ah, não? Não se despediu, a gente já tem previsão de frio. Nós temos um laninho aí quase se formando, um resfriamento lá, não sendo pacífico, longe daqui, isso pode trazer frio tardio. Então, quem não conseguiu ver esse frio... Lá em setembro ou em agosto frio ainda? Setembro, não, não, em setembro, quem sabe, até no começo de outubro. Muito bom. Períodos curtos de frio, mas quem sabe até no começo de outubro. Esse é o Rio Grande do Sul. Obrigado, Estael Cias, bom final de semana e mais uma vez muito obrigado aí, a gente conseguiu ter toda a ideia da neve já lá no início da semana. E que legal que a gente pôde acompanhar e, né, claro que a gente queria que fosse mais, mas aí não depende da meta do sul, né? Exatamente. Bom fim de semana, Estael Cias. Obrigada, até mais. Agora o nosso assunto é sobre o Fala Comunidade, né? O Rafa deve estar nos acompanhando, né, Rafa? Então, agora a gente vai mostrar a comunidade que hoje tem mais uma história de superação, de solidariedade e também de ensinamento. Muitas vezes a gente joga, né, o nosso lixo, o descarte, joga fora e se esquece que a partir desses descartes tem pessoas que ganham, ganham a própria vida. Os detalhes na reportagem, então. A nossa personagem é a dona Lúcia Rosa. Ela tem 66 anos, moradora do bairro Mário Quintana, vive com a renda da reciclagem de resíduos. O material reciclado, antigamente, era bem valorizado. Como a gente vende para atravessador, ele paga o mínimo que dá para pagar, né? Tudo acontece neste galpão construído por ela mesma. Comunidade que quer vir trabalhar, que se interessar, a mãe está desempregada, vem para cá. Arrumou um serviço melhor? Ótimo. Segue a vida dela, né? É assim que a gente faz aqui dentro, né? Cada um que precisa, a gente está sempre de porta aberta para ajudar. Hoje o projeto arrecada em média 300 reais por trabalhador. E olha, é preciso fazer milagre, pois são 29 famílias que dependem desta quantia. Principalmente a Lúcia, ela batalha e a gente trabalha aqui com ela. A gente faz o que pode, né? E ela ainda paga, dá um troco para a gente, dá uma cesta básica. Não é de hoje que dona Lúcia passa por momentos de muita luta. Agora, para manter o galpão em pé e continuar ajudando a comunidade, dona Lúcia faz um apelo. Nós conseguimos um telhado que nós estamos precisando, que chove muito, né? Quando chove, não temos condições de ficar aqui dentro. Já melhorando o nosso galpãozinho, já é uma grande coisa. Além disso, o seu único meio de locomoção para buscar alimentos está estragado. Nós tínhamos uma convizinha que a gente ia na SEASA, a gente ia cadastrar no banco de alimento lá, uma vez por semana a gente ia buscar verdura para distribuir para o pessoal. Aí a nossa Kombi estragou. Faz falta para nós, porque aqui nós ganhamos a nossa doação, aqui nós podemos reciclar mais, a gente pode aumentar a nossa renda. Eu acho que precisa um pouquinho mais de conhecimento das pessoas para fazer dar valor, né? O trabalho dela é muito importante. Se alguém quiser nos ajudar também nessa tarefa, eu agradeceria muito, né? Vocês viram? Telhado, chão, banheiro e um veículo? Para nós pode ser um pequeno desejo, mas para essa família é um grande sonho. Gente, olha só que notícia boa. O Rafael, nosso colega, já nos deu a informação de que hoje, no final da tarde, um mecânico do Instituto Recomeço vai até a associação da Dona Lúcia para ver a Kombi e tentar ajudar. E você sabe, está na tela aí o telefone, pode fazer alguma coisa para ajudar a Dona Lúcia? Ligue para ela, 3334-4112. Dona Lúcia, um beijo bem grande. E agora a gente vai até a redação. Então, atenção, olha só para essa imagem aqui, um atropelamento de um cão que aconteceu na fronteira do Estado, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, uma imagem que choca, mas que ao mesmo tempo a gente percebe que quantas dessas imagens acontecem por aí. A gente vai ver logo em seguida aí a imagem do cãozinho que foi atropelado lá em livramento. Olha só, ele passa na rua, ele corre atrás de um outro cão e acaba sendo atropelado pelo veículo. Ele é socorrido naquele momento por uma senhora que estava ali naquela residência ao lado, né? E esse cão foi levado até uma clínica veterinária, ele quebrou a bacia, mas está bem de saúde, apesar de todo esse problema que ele enfrentou. E o motorista fugiu, tá? Saiu do local, não se sabe ainda quem era esse motorista, não foi identificado. Mas aconteceu em Santana do Livramento. Eu falo que isso aí acontece mais do que a gente pensa, porque é comum os bichinhos atravessarem a rua, infelizmente, mas o que se pede é que pelo menos socorra, né? É aquela história que a minha mãe sempre falou, quem trata mal o bichinho pode tratar mal uma pessoa, né? É verdade, e a gente vê infelizmente acontecendo isso também. Agora, o cãozinho, para identificar esse motorista aí é fácil, porque isso aí, querendo ou não, é sujeito a uma infração, né? Ele responde, o motorista responde por esse ato de maus tratos, quer dizer, atropelou o bichinho. E olha o desespero do outro, tu viu? O pretinho do lado ali, desesperado. Isso mesmo, né? Desesperado. O sentimento do bicho, né? Nossa, é uma coisa incrível. Ali, os dois brincando, aí teve o atropelamento, e olha só, ele chega a correr atrás do carro, e aí vem o preto desesperado, ó, ele vai e volta, fica tonto, né? É, e o que fez a diferença aí, André, foi socorro rápido, né? Logicamente, essa senhora já pegou o bicho, já levou para a clínica veterinária, né? Para ser atendido, logicamente, pelo médico, né? Muito bem, que bom, que bom. Bom, olha só, a gente vai encerrar agora, né? O SBT Rio Grande, agradecendo a audiência e a companhia de todos, né? Nós temos imagens nesse encerramento, lá da nossa vizinha Santa Catarina, mas é bem pertinho ali de Bom Jesus, né? Do lado, né, da nossa querida Bom Jesus, a cidade de São Joaquim Catarinense, e é muito bonito, porque agora de manhã essas imagens são de lá, e lá tem um efeito muito bacana, porque eles jogam água na árvore e ela cria esse efeito bonito, porque congela, esse congelamento é natural. E aí eles vão alimentando, com mangueira vão colocando água e aí faz esse efeito espetacular. Até a árvore congela, mas torneira não, André. Até a árvore congela. E à direita, nós temos a imagem ao vivo, né? Ao vivo, lá de São Joaquim também, onde a temperatura esteve negativa, muito baixo lá em São Joaquim, e agora começa aos poucos a subir ali na nossa vizinha Santa Catarina. Que olha, de Bom Jesus até São Joaquim é bem pertinho, é bem pertinho. Mas como São Joaquim é um pouco mais elevado, a gente tem um frio lá, mas olha, de Renguama é muito cusco, viu, Glauco? Muito cusco. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e companhia. Um bom final de semana a todos, né? E a gente volta na segunda-feira, lembrando que hoje, às 19h20, segunda edição, com o Marcelo Schemari. E bom fim de semana a todos. Tchau, meu irmão Glauco Paz. Já vou te levar os biscoitos e zezé, tá bem? Fica tranquilo. Tchau, tchau.